Hoje quem reina na terra é a violência Vamos mudar de atitude e aprender a amar Esse sentimento dorme na consciência E por isso é que o estúdio fazia a corda Hoje quem reina na terra é a violência Vamos mudar de atitude e aprender a amar Esse sentimento dorme na consciência E por isso é preciso fazê-lo a corda Esquecemos essa tal de vingança Seguindo novos rumos, buscando entender Que a nossa pandemia é a esperança Na luta da vida temos que vencer Vamos acabar com toda essa guerra Pedindo ajuda ao nosso Senhor Vamos defender o planeta terra Seguindo a paz e o amor Hoje quem reina na terra é a violência Vamos mudar de atitude e aprender a amar Esse sentimento dorme na consciência E por isso é preciso fazê-lo a corda Esquecemos essa tal de vingança Seguindo novos rumos, buscando entender E a nossa bandeira é a esperança Na luta da vida Na luta da vida temos que vencer Vamos acabar com toda essa guerra Vamos acabar com toda essa guerra Vamos oferecendo a segunda guerra Semendo ajuda ao nosso Senhor Vem o encontro Essa luta da vida Vamos defender o planeta terra Solreendo a paz e o amor Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri